Olá Sidney, sou Fábio Santos, presidente da torcida Esporão do Galo. Gente, eu vim aqui impedindo o nosso amigo Sidney Santos para estar falando sobre um fato que ocorreu no Rivengo. Alguns torcedores do Flamengo acusam a torcida Esporão do Galo de ter saído da geral para as cadeiras para estarem ameaçando torcedores do Flamengo. Para deixar bem claro aqui, que antes do jogo a gente procurou a federação para estar nos passando o cronograma de como seria o jogo, onde ficariam as torcidas, já que o monte de campo não era do Riven e sim do Flamengo, para saber se iria ser mudada alguma coisa, lugar de entrada, valor de ingresso, essas coisas do cronograma de um clássico. Foi nos passados, passado o contato do comandante que estaria responsável pela segurança, e foi feito tudo de acordo com o cronograma da federação. Nossa torcida ficou no nosso lugar e não saiu de lá, entendeu? Eu gostaria de deixar bem claro que a gente está focado em apoiar o nosso clube, desde o campeonato, da ida até o Eiras, até o jogo de sábado que foi o nosso clássico. A gente tenta levar o máximo possível de pessoas para incentivar e apoiar o Galo. A gente não tem tempo para briga, a gente está bem, nosso time vem numa crescente. A gente está sempre no CT, a gente está conversando com os jogadores. A gente tenta levar uma positividade para os nossos atletas, para que o nosso time consiga se sobressair a todas as dificuldades dentro de campo. E a gente ajuda cantando os 90 minutos. Há muita imagem negativa da nossa torcida. Eu acho que as pessoas devem averiguar primeiro, antes de acusar. A nossa torcida estava na arquibancada geral. Quem foi para o estádio viu que a gente estava lá cantando e apoiando o River, entendeu? E é isso. Passando aqui para esclarecer, eu acho que se tem alguém que discutiu, essas pessoas devem ser identificadas e não está acusando as pessoas indevidamente. A torcida Esporão do Galo é uma instituição grande dentro do Estado e a gente merece respeito. Valeu, Sidney, pela oportunidade de estar aqui falando, defendendo a minha instituição Esporão do Galo. A gente está bem, nosso time está bem e a gente pretende ser campeão. Isso é o que importa. Tamo junto.